E sobre o atacante Fernandão, muitos de vocês perguntando aqui nos comentários sobre uma eventual volta do centroavante já experiente, né, de 34 anos de idade, ele que colocou lá no seu Instagram, inclusive, durante essa semana, algumas caixinhas de perguntas, né, muitos delas envolvendo, inclusive, o time Esmeraldino, sobre uma eventual volta, ele deixou claro ali também o seu carinho, sua admiração pelo time Esmeraldino e seu agradecimento também nessa sua boa passagem que ele teve na Série A em 2020. É um jogador que eu acredito, sim, que pode retornar para o Goiás nessa temporada de 2022. Isso porque, inclusive, no ano passado, ele foi anunciado como reforço do maior do centro-oeste ainda para aquela reta final de disputa da Série B. Ele foi anunciado ainda entre o dia 26 e 27 de setembro daquele mesmo ano, a tendência é que ele só iria estrear a partir do dia 8 de novembro, quando encerraria a sua punição. Acontece da seguinte forma, né, na partida contra o Red Bull Bragantino, na Serrinha, né, um empate, ele acabou decretando o rebaixamento do Goiás para a Série B de 2021, o Fernandão fez um exame, acabou dando positivo no caso do antidope. O Goiás tentou negociar com a Justiça, enfim, o próprio Fernandão também, mas acabou não dando muito resultado. Inclusive, ele nem tinha se preocupado muito em relação a essa quantidade de duração, né, melhor dizendo, dessa sua punição. A princípio seria apenas um ano, o Fernandão estudou direitinho, foi ali, inclusive, com seus advogados, mas a pena dele foi estendida para 16 meses, o que seria, né, seis meses a mais do que estava previsto para aquele dia 8 de novembro. Então, o Fernandão, ele só fica disponível agora a partir do dia 8 de maio de 2022. Jogador que vem treinando normalmente, né, lá no Rio de Janeiro, toda semana ele faz ali um outro story, se colocando ali a sua rotina de treinamentos, enfim, alimentação. Então, o cara vem se cuidando bastante, acho que ele pode sim retornar para os gramados nesse ano de 2022 e poderia ser uma boa escolha também pelo time esmeraldino, né. Apesar da sua idade, jogador que já tem uma rodagem muito grande no futebol brasileiro, hoje o Goiás tem apenas dois centravantes de ofício para essa posição, que é, no caso, o Pedro Raul e também o Nicolas. Mas, eventualmente, dele jogarem juntos, o que vem acontecendo nessas últimas partidas, o Goiás fica sem uma solução ali no banco de reservas. É bem verdade que, por exemplo, pode entrar o Duan no lugar do Pedro Raul e o Nicolas ser o centravante, né, ou vice-versa, mas fica faltando ali uma outra referência também de camisa 9. Acho que o Fernandão poderia sim ser essa boa opção, né, um cara mais barato, enfim, até mesmo já tem essa identificação com a torcida e dar essa oportunidade de ele retornar aos gramados. Atualmente, né, como eu disse, 34 anos de idade, na sua última passagem pelo Goiás, 24 jogos, todos eles na Série A do Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados na cena. E muito importante, né, principalmente naquela reta final do torneio, fez alguns gols decisivos contra o Sport, o próprio Bahia, o seu ex-clube. Então, assim, o jogador atuou muito bem pelo Verdão, deixou essa boa marca, até mesmo o Botafogo, na Série B do ano passado, tinha o interesse de contar com o jogador. Ele que seria contratado praticamente para os últimos 5 jogos da Série B. Acabou com essa punição dele sendo estendida, finalizando agora no mês de maio. Quero saber sua opinião sobre o Fernandão, se seria aí uma boa volta para o time esmeraldino, o que você acha a respeito também do jogador de 34 anos de idade. Se poderia, né, ser uma boa opção.